caminhada com Deus hoje sábado 28 de setembro de que ano de 2019 porque daqui quando for 2025 a gente já não lembra mais Rogério aí você parou agora com caldo de cana aqui duas três horas já de caminhada e como é que você tá tudo bem caminhando lentamente não tem pressa protetor solar natural natural não tem produtos químicos aqui é realmente perfeito e aí você vai complementar com caldo de cana afirmativo e um pastelzinho de carne aqui carne moída olha aí próxima parada barraca do Tadeu a próxima parada é ok vamos exaltar um texto em ação de graça pela felicidade dos nossos parentes amigos e pela nossa também exatamente o meu filho tá nos Estados Unidos fazendo turismo eu vou pedir para que ele me diga Fábio quantos quilômetros nós já andamos Fábio veja aí você que me acompanha aí da América um abraço beijos